O Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal expediram nesta semana uma recomendação à Prefeitura de Fortaleza para que sejam adotadas providências contra a aglomeração de pessoas nas agências bancárias da cidade. Isso porque desde que o auxílio emergencial de R$ 600 foi liberado pelo governo federal, as filas nas áreas externas das agências têm se tornado comum. A proposta é para que sejam organizadas as filas e adotadas as medidas também em outros locais que possam gerar aglomerações. Segundo o documento, as medidas adotadas até agora não têm se mostrado eficazes para evitar o acúmulo de pessoas. O prefeito de Fortaleza disse que está preocupado com essa situação. Roberto Cláudio afirmou que vai adotar algumas medidas junto com a Caixa Econômica Federal para alertar sobre a importância de manter o distanciamento e de adotar medidas de prevenção, como o uso de máscaras. Após a reunião com a Caixa, nós fizemos uma reunião aqui da Prefeitura. Vamos utilizar as equipes da Agência de Fiscalização e os educadores sociais da FUNCI. A gente tem 39 agências da Caixa aqui em Fortaleza. 20 delas são as que concentram o maior número de beneficiários. Vamos trabalhar prioritariamente nessas 20 agências. Vamos, sei lá, uma áreazinha, um todo da Prefeitura Municipal com distribuição de máscaras, de álcool, também com a orientação da distância regulamentar da fila. Vamos também ter uma reunião com a Caixa Econômica para poder saber como a gente pode ajudar a orientar as pessoas a irem no dia e no horário certo para evitar. A própria superintendente diz que tem algumas agências em que 75% das filas eram de pessoas que não deveriam ter ido naquele dia específico. Na sessão remota da Assembleia Legislativa, os deputados estaduais demonstraram preocupação com as aglomerações nas agências também do interior do Estado. A deputada Fernanda Pessoa sugeriu o uso de guardas municipais para orientar os clientes. Pedir para que nos seus municípios os guardas municipais pudessem ajudar e também orientar que se pudesse estar na fila, se estivesse utilizando máscara. Eu acredito que com isso a gente poderia amenizar nesse momento. Então eu acho que seria uma medida importante que a parcela é voltada. Já o deputado Vitor Valim cobrou atuação por parte das instituições bancárias para melhorar o atendimento às pessoas que precisam fazer o saque emergencial. Eu acho que a gente tem que tomar uma iniciativa muito clara contra os bancos, como bem V. Exª colocou. lucram e nunca deixaram de lucrar, independente da crise do país. Pelo contrário, aumenta as oportunidades do setor dos bancos e é inadmissível que neste momento, onde boa parte da parcela da população cumpre a quarentena, serem obrigadas à questão de sobrevivência, fazerem o saque emergencial de R$ 600 e serem submetidos de repente a ter que dormir numa fila porque só são distribuídos sem senhas. Está na hora também de nós tomarmos uma providência mais dura contra o setor dos bancos. O Sindicato dos Bancários do Ceará tem feito campanhas na porta das agências com carros de som alertando a população para evitar as aglomerações. O presidente do sindicato afirma que em boa parte dos casos isso acontece por falta de informação da população. No Ceará, as aglomerações preocupam principalmente por conta das pessoas que buscam informações nas agências acerca da renda emergencial. E lá não é o local correto para isso. A Caixa Econômica tem canais de telefone, ligações gratuitas através do 111, também no aplicativo da Caixa e no site da Caixa Econômica. Mas uma parte da população que não tem acesso essas informações tem se deslocado até as agências. a Caixa Econômica A Caixa Econômica Obrigado.